Um adolescente de 17 anos e a irmã dele de 16, eles foram mortos a tiros na cidade de Coluna. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação pode estar ligada a uma dívida de aproximadamente 8 mil reais relacionado ao tráfico de drogas que João Vitor Pereira tinha com os criminosos. Gente. O Ivan Duarte está chegando aqui com essa ocorrência pesadíssima da cidade de Coluna. É um duplo homicídio que envolve no polo passivo as vítimas. Casal de irmãos, né Ivan? Boa tarde para você. Se é que eu posso usar essa frase, boa tarde. Pois é, protocolarmente também, boa tarde para você, para quem está em casa assistindo. Esse balanço geral pesado. Segundo a polícia militar, as vítimas são João Vitor Pereira, de 17 anos, e Pâmela Eduarda Ferreira Almeida, de 16 anos. Os dois foram encontrados sem vida, caídos no sofá com marcas de tiro na cabeça. Os dois assassinatos aconteceram ontem, por volta de 7h15 da noite. De acordo com a mulher que namorava com uma das vítimas, o João Vitor, ela relatou aos policiais que o rapaz possivelmente tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E disse também que a motivação dos assassinatos pode ter sido uma dívida de R$ 8 mil com um traficante da região da cidade de Coluna. Essas informações estão todas declaradas no boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar. De acordo com testemunhas que estavam na rua Itamarandiba, na cidade de Coluna, onde o crime aconteceu, o suspeito chegou em uma moto alta, de cor azul, e entrou pelas portas do fundo da residência. Em seguida, minutos depois, diversos tiros foram ouvidos, Nicometes. A polícia militar já tem informações sobre a possível autoria deste crime. Os militares fizeram uma busca em toda a zona rural da cidade de Coluna. No entanto, este suspeito ainda não foi localizado. A polícia militar está empenhada em prender o autor desses dois homicídios. Este crime chocou a cidade de Coluna e também toda a região. E está tendo muita repercussão, Nicometes. Infelizmente, um casal de irmãos foi morto, aliás, na cidade de Coluna, com tiros na cabeça. É execução, né? Execução, Ivan. O nome dessa modalidade é execução. Até quem está fazendo treinamento de tiro, não atira no boneco desenhado lá, né? O manógemo. Não atira na cabeça, atira só na parte do corpo. Até quem treina tiro faz isso. Porque, subentende-se, quem atira na cabeça é porque não está querendo dar chance nenhuma para a pessoa, né? Para a vítima, né? É como se a pessoa saísse a caça, né? O caçar. O plano de fundo é uma dívida de 8 mil reais, né? Que tem, atrás da dívida, uma questão de consumo de drogas. E no meio disso aí, consumo de drogas, dívida, família, discussões, embaraços, ameaças, chacotas, gozações. Pago não. Pago sim. Quero receber. Não pago. Pago de etal. Toma uma parte. No meio disso aí, tá isso aí, ó. Ó. E no final das contas, a cidade pasma. Tem que conviver com o fim de semana nos churrascos, nos almoços, nas celebrações de missa, de culto, de qualquer coisa que seja religiosa. Ou na hora de jogar futebol, o assunto vai ser esse aí. O assunto vai ser esse aí. Meu Deus. Obrigado, Ivan Duarte. É, gente. Sous-titrage ST' 501 E aí Tchau, tchau.